E aí eles voltam juntos para casa, as crianças ficam felizes, etc e tal. Só que o Sol, o Surya, ainda tem uma coisa a fazer, que é reduzir o brilho dele. Mas nesse momento que ele volta para casa com a Samjana, a Chaya encontra a Samjana e a Samjana aceita a Chaya de volta dentro dela, com muito bom grado, entendendo que ela fez o melhor que ela podia para cuidar da situação que ela, digamos assim, criou, entre aspas. E ela aceita todos os filhos como filhos dela, porque a Chaya nunca deixou de ser de alguma forma a Samjana. E aí isso representa um aspecto muitas vezes de reconciliação da vida familiar em uma pessoa onde o Surya está muito relevante no mapa, etc e tal. Seguindo adiante, o Surya vai lá no pai da Samjana, naquele grande arquiteto, e falar, ó, sogrão, tem uma questão aqui para a gente resolver, que é que eu tenho que diminuir o meu brilho, porque eu estou queimando a tua esposa, etc e tal. Ele fala, não tem problema, a gente vai cortar uma parte do teu brilho, do teu disco. E desse disco, desse ouro que vai sair daí, a gente vai com elementos formidáveis, que vão marcar toda a história. Esses elementos que vão marcar a história, um é aquele disco que fica no dedo do Vishnu, o outro é o tridente, que fica com Shiva. O outro é o helicóptero que vai ser dado ao Kubera, que é de onde o Ravana vai pegar esse helicóptero e vai pegar a Sita na história do Ramayana. E o outro, que é o Sakti, vai ser um aspecto que vai ser dado a Ganesha. Bom, mas, por enquanto, isso não tem tanta importância. Se você não conhece muito bem os detalhes dessas histórias, isso tudo fica voando. Mas, por enquanto, o que é importante é que, no final, o Surya aceita procurar uma solução para reduzir o brilho dele. E isso mostra uma característica muito pomposa do Sol também, do Surya, de, muitas vezes, achar que ele não tem que, entre aspas, fazer nada. As pessoas ao redor dele que tem que fazer. Ele só tem que estar lá brilhando, porque é da natureza dele brilhar. E tudo que ele precisa fazer para a vida é brilhar. Só que, quando ele não precisa tomar uma ação, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de tomar essa ação, porque, a princípio, tudo deveria, digamos, girar ao redor dele, ser feito ao redor dele, sem que ele não fizesse nada ativo, a não ser existir e espalhar a sua essência pelo cosmos, que é da vida, da luz, da calor e da alma, existência. Bom, então, pessoal, isso daqui é uma leitura, assim, bastante superficial desse Purana, mas a ideia é essa mesmo, ser superficial, para que, sei lá, umas 50, 60 páginas possa ser lida de uma forma menos cabeçuda e mais contextualizada para uma pessoa que está escutando isso eventualmente da primeira vez, etc. Mais uma vez vai aí a referência do livro de onde isso está sendo lido. Caso você queira pedir na Amazon, provavelmente vai ter lá. Tá bom? Bom, grato aí pela paciência. E a gente agora vai para a Chandra, a lua, ou a lua. Om, sum, surya, yanamaha.